Qual é o volume desta caixa? Arrasta o cursor sobre a caixa para arrodares. Isto é muito giro. Podemos facilmente pôr esta caixa a rodar. E aqui parece que está tudo a ser medido em metros. Portanto, queremos medir o nosso volume em metros cúbicos. Essa vai ser a nossa unidade cúbica. Então, quando queremos pensar sobre quantos metros cúbicos cabem nesta caixa, já vimos exemplos anteriormente. Na realidade, apenas temos de multiplicar as três diferentes dimensões desta caixa. Por isso, se quiséssemos o número de metros cúbicos que poderiam caber aqui, será 6 metros, 6 metros vezes 8 metros, 8 metros vezes 7 metros, o que nos vai dar algo em metros cúbicos. Então, vamos pensar sobre quanto é isso. 6 vezes 8 é 48. Deixem-me ver se consigo fazer isto de cabeça. 48 vezes 7. Isto é 40 vezes 7, o que será 280. Mais 8 vezes 7, que é 56. 280 mais 56 será 336. 336. Vamos confirmar a nossa resposta. Vamos fazer mais um destes. Então, qual é o volume desta caixa? Bom, mais uma vez, temos uma altura de 6 centímetros. Agora, tudo está a ser medido em centímetros. A largura são 4 centímetros. Então, podemos multiplicar a altura pela largura de 4 centímetros. E depois, podemos multiplicar isso pela profundidade de 2 centímetros, vezes a profundidade de 2 centímetros. Então, 6 vezes 4 é 24. Vezes 2 é 48 centímetros. 48 e devemos dizer centímetros cúbicos. Estamos a dizer quantos centímetros cúbicos cabem aqui. Quando multiplicamos as várias medidas em centímetros, estamos praticamente a contar quantos desses centímetros cúbicos cabem nesta caixa. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL